Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 26, que assim nos diz, Mas o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Interessante, não é? É importante saber que nós precisamos agradecer a Deus sempre, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de crescimento, por novas experiências, sempre agradecer. Procure não se lamentar pelas desilusões que você sofreu, mas perceber o amor que você recebeu, hoje, tem recebido ao longo da sua vida. Visualize todos os benefícios que você fez para uma pessoa, bem como as ações de caridade que você praticou. E deixe-se preencher, deixe-se renovar pelo amor do Espírito Santo de Deus. Além de iluminar a sua vida, os seus caminhos, Ele vai transformá-lo numa nova criatura. Lembre-se sempre, procure semear amor, paz, alegria. E essa vai ser a justa medida da sua colheita nesta vida. Pense nisso e tome posse. E agora, num instante de silêncio, você pode colocar diante do Senhor os seus pedidos, as suas intenções pelas pessoas pelas quais você quer orar nesse dia. Porque o Senhor, neste momento, está bem ao seu lado. Porque Ele prometeu. Então, não perca esta chance, esta oportunidade de se envolver com Jesus numa experiência santa de fé. Ore. Aproveite. E que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E até às 18h30, em nosso momento diário de oração ao vivo. Você pode ver o link aqui na descrição. Deixe no chat aí o seu comentário aqui embaixo, um sinalzinho, uma florzinha, uma mão posta, algum sinal que você passou por aqui. E também compartilhe esse link nos seus grupos de WhatsApp, para que a palavra do Senhor possa alcançar mais pessoas. Eu desejo para você um dia muito feliz e um grande abraço. E até às 18h30,